Rapaziadinha, no vídeo de hoje eu vou jogar aqui uma areninha solo junto com vocês enquanto a gente conversa sobre sensibilidade. Esse é um tema que muitos dos meus inscritos querem que eu faça um vídeo a respeito, explicando qual é a minha sensibilidade, como conseguir a sensibilidade perfeita. Então é disso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, enquanto a gente tá carregando aqui essa partida, eu queria te pedir pra usar meu código na loja, código OLU, que isso vai me ajudar demais. Mas seguindo em frente, deixa eu explicar o que é a sensibilidade. Sensibilidade nada mais é do que a distância que você tem que mexer o seu mouse pra dar 360 graus no jogo. Ou seja, você fazer uma volta completa, né? Você tá olhando, sei lá, pra uma parede, aí você dá 360 graus e volta pra mesma parede. Essa distância, ela tem que ser bem adaptada pro tamanho do seu mousepad. Então, se você tem um mousepad muito pequenininho, sei lá, um 20x20, por exemplo, você vai precisar de uma sense mais alta. Infelizmente, porque uma sense alta demais pode acabar atrapalhando a sua precisão. Então, uma sensibilidade ideal seria uma sensibilidade que é autossuficiente pra você conseguir ter uma mecânica boa de construção e edição, mas que seja baixa o suficiente que você consiga ter uma precisão de mira. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no meu drop, né? Depois a gente continua falando. Deixa eu ver se eu consigo cair nessa porta e conseguir alguma arminha aqui logo no drop. Ok, tô com uma shotgun. Tem um baú bem da hora aqui também. Tem um cara ali andando? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater esse splash e eu já vou ruxar nesse cara daqui. Se eu morrer, morri. E aí eu continuo explicando pra vocês sobre sensibilidade. Vamos lá. Ih, tem dois caras fightando nesse lugar. Meu Deus, ele voltou pra cima. O que que é isso? Gente! Deixa eu voltar pro meu prédio. Voltei. Continuando a falar sobre sensibilidade, guys. Não existe sensibilidade perfeita. Isso é um mito. A galera gosta muito de falar sobre isso. Como encontrar a sensibilidade perfeita? Não existe sensibilidade perfeita. Se tivesse, todo mundo tava usando a mesma sense. O que que seria a sensibilidade perfeita pra você? Sensibilidade perfeita é a sensibilidade que tu tá usando há muito tempo. E se você usa a mesma sensibilidade há muito tempo, você se adapta a usar essa sense. E o seu braço, o seu bracinho, se acostuma a mexer o mouse na distância certa pra você fazer o que você quiser fazer. Um 180, um 90, enfim. Qualquer ângulo que você queira mexer a sua câmera, o seu braço sabe intuitivamente, sem pensar, você tem que raciocinar o quanto que o seu braço vai ter que mexer. Ele já meio que sabe. Que susto. 32 no branco. Pior é que eu ouvi esse cara, não achei que ele tava tão perto. Você pá que eu morro pra esse cara, mas tudo bem, porque aí a gente continua falando sobre sense. Mano, o cara tá aqui em cima de mim, velho. Não é possível que esse cara me acertou tanto dano em um tiro num pixel de esquerda, cara. Esse cara caga muito. Eu vou fugir daqui. Será que eu levo escalibre? Cara, eu vou levar escalibre só porque eu não sei usar ela e eu tenho que aprender. Enfim, continuando a falar sobre sense. Você tem que entender que a sua sense é a mistura de dois números. O DPI e a sensibilidade do jogo. Então se você não sabe o seu DPI, você precisa saber, porque senão você não sabe qual é a tua sense. E a sua sense ideal... Ué, não pegou nele não? Gente, cadê o cara? Por que que tá todo mundo correndo de mim? Mas eu quero uma lutinha, cara. Todo mundo corre. Oi. Agora tu não corre, né? Eu vou bater cura no aberto mesmo. Se alguém quiser me laserar, fica à vontade. Ué? Ué? Qual número de DPI você deve usar? Eu recomendo 1.600. Por que que eu recomendo 1.600? Se você é um inscrito de longa data aqui no canal, você vai lembrar de um vídeo que eu fiz em que eu falei sobre um gringo que fez um teste com uma mão robô que mexia o mouse lá numa distância bem específica, numa velocidade bem específica. E ele calculou o input lag em números diferentes do DPI. E ele percebeu que existe uma grande diferença quando você mexe o seu mouse devagar, se você tá usando 400, 800, 1.600 de DPI. Então existe uma diferença, é bem pequenininha, de 800 pra 1.600 de DPI. Então é por isso que eu, na época, tava usando 800 de DPI e migrei pra 1.600 de DPI. Ah, Luiz, mas você aumentou pra 1.600 de DPI? Isso não é um DPI muito alto? Não, não é um DPI muito alto. Porque você aumentar a sua DPI não necessariamente significa que você vai aumentar a sua sense. Lembra que eu te falei que a sensibilidade depende de dois números, da DPI e da sense? Então se você quiser aumentar o seu DPI, mas você não quiser mudar a tua sense no geral, é só tu abaixar a tua sense no jogo. Então o que eu fiz? Eu usava 10% no jogo e 800 de DPI. Eu vou dobrar a minha DPI? Eu vou dividir minha sense por 2. Então eu passei pra 1.600 e 5%. E é essa que eu uso atualmente. Por que eu cheguei nesse número de 5%, né? Ou 10% se você usa 800 de DPI? Porque isso é uma configuração que me deixa confortável de mexer 360 graus. Tanto do meio pra lateral direita do meu mousepad, quanto do meio pra lateral esquerda do meu mousepad. Quando eu dropar aqui no chão, eu vou explicar isso daqui melhor pra vocês. Meu Deus. É, eu provavelmente não deveria ter caído aqui. Você é arrombado? Bota aqui. Morre, pelo amor de Deus. Deixa eu cair num lugar mais tranquilo agora. Ó, vamos cair aqui primeiro o drop, que provavelmente não vai cair ninguém em Bahia quebra-mar. Daí eu posso explicar o negócio do número. Opa! Nossa! Seguinte. Meu mouse tá no centro do mousepad, certo? Com a minha sense, que foi calculada pro tamanho do meu mousepad, que eu acho que é 45 por 40, ou 40 por 45, enfim. Eu consigo mexer o mouse, ó, 360 graus pra direita, e eu consigo voltar pro centro, e mexer mais 360 graus também pra esquerda. Então eu tenho como se fosse um alcance de 720 graus, usando o mousepad inteiro. Existem muitos prós que preferem ter um alcance de 360 graus pro mousepad inteiro, ou seja, ao invés deles mexerem pro lado e ter 360, eles mexem pro lado e tem 180. Essa é a sense que muitos prós gostam de usar. Isso seria, tipo, sei lá, metade da minha, ou dois terços da minha sensibilidade. E tem alguns que gostam de usar uma sense ainda mais alta. Se você é um jogador que não tem um mousepad muito grande, você infelizmente vai ter que ter uma sense mais alta. Não tem jeito. Porque se você for usar uma sense baixa, com mousepad pequeno, você vai ter que ficar fazendo reajuste de mouse o tempo inteiro. O que é reajuste de mouse? É você levantar ele pra você reposicionar o seu mouse e pra você ter mais espaço de mousepad, né? Pra você não ficar sem espaço de mousepad. Mas aí que tá. 1.600 dpi com 5% no jogo. É a sensibilidade perfeita? Não. Essa é só a minha sensibilidade. E se essa vai ser uma sensibilidade boa pra você, eu não sei. Eu só sei que essa é uma sensibilidade que eu acho confortável. Não é nem alto demais que eu sinto que a minha mira tá em qualquer lugar. E também não é baixa a ponto que eu sinto que o meu ombro vai cair quando eu meto um free build, tá ligado? Deixa eu me jogar numa fight aqui, que eu tô ansiando pra uma fight. Venha, bebê. Venha, bebê. Edita na minha cara. Ah, não. Acredito que tu morreu pro outro cara, irmão. Que mau gosto. Tu podia ter morrido pra mim. Mó desgosto isso. Você morrer pra outra pessoa que nem te deu dano direito, tá ligado? Eu acho isso mó falta de respeito. Pai a parede não é minha. Viajei. Bota aqui, seu arrombado. Bota não. Ó, arrombado. Nossa, não usa minha sense, não. Usa sim. Vem, porra. Ah, não, 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 não. Ele tá um de vida. Mano, ele tá um de vida, velho. Ele tá um de vida, só que ele tem o... Nada aconteceu. Ele tá aqui ainda? Ele tá aqui ainda? Seu corno! Tu não foge, não. Pra onde que ele fugiu? Ó, tá vendo? Mano, então se tu tem uma sense boa, tu consegue fazer um tracking desse. E aí eu vou te falar sobre a sense ao mirar e da mira. Ah, não, ele vai morrer pra outra pessoa de novo. Ih, ah lá, eu tenho essa arminha daqui. E ainda tem impulso. Peraí, peraí. Meteu o impulso. Vai. Bora! Nossa senhora! O que que foi isso? Tinha outro cara atrás dele? Meu Deus! Fortnite, jogo intenso. Vai tomar no... Prosseguindo. Sensibilidade ao mirar e da mira. A sensibilidade ao mirar e da mira são os piores nomes pro que aquilo deveria ser. Porque deixa eu te explicar. A sensibilidade ao mirar é quando a mira não tem luneta. E a sensibilidade da mira é quando ela tem luneta. Como é que a gente diferencia, né? Não dá pra saber. Então aqui, ó, se tu troca pra inglês, você vê targeting, que é da mira, scope, que é a luneta. Então a sensibilidade ao mirar é quando a arma não tem luneta e não é uma sense separada da sense eixo X e Y. Você pode perceber aqui que o número padrão de sensibilidade na sensibilidade ao mirar e da mira tá em 100%. Por que que tá em 100%? Se você lê aqui, você entende. No 100% não há desaceleração ao mirar. Ou seja, isso é uma barrinha que só desacelera a tua sense. Ela não acelera a sua sense. Ela não vai ficar mais alta do que essa sensibilidade aqui de cima. Então você pode, se você quiser, ter uma sense mais baixa pra você mirar. Por que que seria uma boa você ter uma sense mais baixa pra você mirar? Eu vou te explicar isso quando a gente entrar no jogo e eu puder pegar numa arma. Tá aqui, ó. Peguei uma use. E aí você percebe que quando eu miro, o campo de visão, ele dá uma reduzida. Então, tá vendo que eu tô vendo a parede da direita e a da esquerda? Quando eu miro, eu só vejo a parede da frente, tá vendo? Então isso significa que o meu campo de visão tá reduzindo. Se o meu campo de visão reduz, parece que a minha sensibilidade aumenta. É uma ilusão de ótica, tá? Ela não realmente aumenta. É que o espaço da tela tá sendo ocupado por menos coisa, então parece que a sua mira tá acelerada. Mas não tá. Enfim, essa sensibilidade ao mirar aí da mira, se você sentir que você tá pinando muito tiro a longa distância, dá uma aumentada ou abaixada na sensibilidade da mira dependendo de onde ela estiver, né? Se ela estiver muito alta, você dá uma abaixada. Se ela estiver muito baixa, você dá uma aumentada e vê como é que fica. Olha, esse cara tá subindo aqui. Deixa eu ver se conseguiu finalizar. Não, o cara tentou me marotar. Fofinho. Tudo isso pra te falar, cara, que não existe sensibilidade perfeita. A sua sens ideal não vai ser a sens ideal pra mim. A minha sens ideal não vai ser a sens ideal pra você. A não ser que a gente tenha mousepads muito parecidos ou iguais. E o seu mouse for igual ao meu. E a forma como você segura seja igual. E o meu braço seja igual ao teu. Aí, beleza. Eu nunca sigo ouvir esse cara. Eu não sei o saber em qual andar ele tá. Isso é muito chato, mano. A mudança que eles fizeram no som desse jogo tá me deixando muito puto, cara. Então não existe sens ideal. Existe a sens bem ajustada pro seu tamanho de mousepad. E é isso. E aí você usa a mesma sense por muito tempo. Você acostuma com ela. E aí, se tudo der certo, você vai ter uma sense boa. Ah, o cara fugindo. É só os caras sabem fazer. Eles pegam o martelo e ficam... Ah, eu vou voar. 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 Cadê ele? Olha esse cara, mano. Desculpa, Marquinhos, se você estiver vendo isso. Mas tu é um verme ficar batendo martelo. Se você não souber calcular esses negócios aí de tamanho de mousepad. Ou não tiver afim, quiser que eu faça isso pra você. Mano, só dá uma passadinha lá no meu site. Marca uma olhinha comigo. Eu te ajudo. Já faço a conta aí pra tudo. E aí a gente se vê lá no seu horário aí de aula. Se você quiser me apoiar, continuar trazendo esse vídeo pra você. Ai, meu Deus. Só usar meu código na loja. Calma lá. Pode pegar meu loot. Só não pega minha vida. Mano, esse tiro que atravessa assim dá um medo. Esse cara é muito merda. Ai. O cara tá na minha frente e eu não vi. Mano, esse som, cara. Tá, vai, vai. Sem emoção. Só não faz. Frio. Sem emoção. A emoção atrapalha no jogo. Só essa... Frio. Vamos terminar essa partida aqui e vamos ver o que dá nela. Ah, mais uma coisinha assim. Se você quiser saber se a sua sense tá alta demais ou baixa demais. Tem uma fórmula muito fácil. Só pega o seu DPI, multiplica pela sua sense. Se tiver tipo assim, entre 6 e 10 mil, é média. Se tiver entre 4 mil e 6 mil, é baixa. Se tiver acima de 10, é alta. Se tiver muito mais acima disso, é muito alta. Assim você consegue saber aí se você tá com uma sense desregulada. Mas geralmente é isso daí. Não, o que que eu tô fazendo? Por que que eu troquei pro splash? Sem emoção. Frio. 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 A emoção atrapalha. Frio. Frio que a emoção atrapalha. Frio. Bem frio. Friozinho. Geladinho. Eu fiz a troca certinho, mano. Eu tirei martelo, eu ia trocar pra shot, mas eu não troquei pro splash, mano. O que que eu fiz, velho? Não, tem que ser frio. Tem que ser frio. Eu me emociono demais, não sei se é. Frio. Vamos dar uma reformada aqui. É o melhor do mundo a ganhar fight com 3 peças. Com 40 a gente vai. Ah, vai tomar no... Cara, acabei de bater o bagulho. Tu espera a pior hora, Frio. Ah, mano. Não. Tá tomando. Tá tomando. Meu Deus, Decatrol. Tá querendo uma chimbada e tu não tá sabendo pedir. Olha o cara ali, me esperando. Literalmente, me esperando. Cadê ele? Olha ele ali. Olha o verme ali. Uma arrombadinha. Aí, tomou uma laserada da Scott, não é legal? Vem cá. É, é legal, né? É tão legal não conseguir ouvir o cara. Frio e calculista. Toma, enxab é meu primo. O aim assist pegou forte nesse cara. O cara tá indo embora com o correntezo. Ele é uma folha. Uma folha amarela, 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 uma folha am amigo, tamo junto. Hum, teu piso, hein? Teu piso te salvou de uma morte muito embaraçosa ali, viu? Deixa eu falar. É a França versus os Estados Unidos. Minha, ó. Só aqui, ô. Minha, não. Tenho quase certeza que esse cara tá em cima da gente. É melhor a gente, nós dois, focar nele. Quase, bro. Se tivesse me avisado... O cara foi voando, agora que eu vi. Achei que ele tava embaixo. Ai, o cara tomou piso. Moro. Vem cá. Toma! Let's go! Ah, não, meu brother. Ah, mas aí você tá de sacanagem comigo. Mano, o que que é isso? Que base horrorosa. Olha isso, mano. Nossa, isso dá desgosto de jogar o jogo. Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Uma folha amarela, uma folha amarela. Meu irmão, o que que você tá fazendo aqui? Não é assim, meu bro. Ai, meu Deus. O M-Assist dele colou tão grudadinho. Tão grudadinho. Pareceu em bote. Eu jurava que eu ia morrer, mano. Ué. Eu fui pra trás, mano. Uhul! Spray! Vamos sprayar, amigo! Vamos! Uhul! Bora sprayar! Uhul! Spray a bebê, vai! Uhul! Spray a uhul! Vamos dessprayar. Que nem você matou esse cara. Vou te matar igualzinho. Tu matou ele. Uhul! Bora! Uhul! Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela. Então, galera. Se vocês gostaram aí do meu tutorial barra gameplay sobre sensibilidade, não se esquece de me apoiar na loja usando o código OLUY. Dá uma passagem aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho. E se você quiser marcar uma aula particular diretamente comigo, é só passar lá no meu site, olui.com.br. A minha agenda tá extremamente lotada até, tipo, fim de janeiro. Talvez eu bloqueie as marcações de aula pra fevereiro. Então, se você quiser pegar os últimos horários de aula que eu tenho vagos, até, sei lá, março. Provavelmente é quando eu vou reabrir o site. Dá uma passadinha lá no meu site e garante já a sua vaga. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Tamo junto e até o próximo vídeo.